O capacitor armazena energia na forma de um campo elétrico, que pode ser medido na forma de tensão. Então podemos dizer que ele se carrega com tensão. De forma simples, você pode pensar no capacitor como uma garrafa que se enche de energia elétrica na forma de tensão. A principal aplicação é como o filtro em circuitos retificadores. O capacitor se enche de energia enquanto os diodos estão conduzindo, e depois libera essa energia quando os diodos não estão conduzindo. Ele preenche aqueles buracos na forma de onda retificada. No retificador de meia onda, ele trabalha muito. O diodo trabalha pouco. No retificador de onda completa, é o capacitor que trabalha pouco. Já os diodos trabalham muito. Gostou? Compartilhe e te inscreve no canal.